O Pentáton Militar chegou a sua quarta prova. O lançamento de granadas envolve força e precisão. Para conhecer melhor essa equipe, nós temos aqui o capitão Bastos, que é o diretor da prova. Capitão, em que consiste o lançamento de granadas? Então, a prova de lançamento de granadas, ela consiste em duas fases, né? Uma fase de lançamento em precisão e uma fase de lançamento em distância. Na fase de lançamento em precisão, o atleta tem três minutos para lançar 16 granadas em quatro alvos, que se localizam a 20, 25, 30 e a 35 metros do muro de lançamento. Terminada essa etapa, o atleta tem 30 segundos de intervalo e aí inicia a fase de lançamento em distância, na qual o atleta tem um minuto e 30 para lançar até três granadas na maior distância possível. Vence quem conquistar mais pontos. Isso, quem conseguir aliar uma excelente precisão com uma boa distância, vai ter uma melhor pontuação e naturalmente vai vencer a prova. Muito obrigado, capitão Bastos. Nós vamos conversar também com o tenente Tiago, que é o líder do pentáculo até agora. Tenente, qual que é a melhor técnica para o lançamento de granadas? Bom, a técnica, cada atleta vai desenvolver, vai se adaptar e desenvolver a sua, né? Mas a técnica básica é passar o braço rente à cabeça e terminar com o braço reto na direção da banderola. Fazendo isso, ele vai garantir que a granada vai ser na direção do centro e vai ter grandes possibilidades de atingir uma boa pontuação. Agora, na distância, geralmente os atletas costumam arremessar como se estivessem fazendo um arremesso de dardo. É uma técnica similar. Mas o que importa, no final das contas, é lançar o mais longe possível. Amanhã, você acompanha a prova neste local, aqui no 11º Grupo de Artilharia Antiaérea, a prova da corrida através campo com o tenente Tiago. Para mais informações, www.eb.mil.br ou em nossas mídias sociais.